E aí pessoal, esse vídeo tem um tom mais de apelo do que propriamente de algo que seja um conteúdo importante para os gremistas, mas uma reflexão que me parece fundamental para que todos, de alguma maneira, dentro da nossa sociedade, tenham. A Arena do Grêmio. Por que eu me refiro à Arena do Grêmio e o pedido que eu faço aqui é para que a Arena do Grêmio tenha sensibilidade e se coloque à disposição para ser um desses hospitais de campanha que Porto Alegre vai precisar, que a região metropolitana vai precisar e que basicamente todos aqui no Rio Grande do Sul, assim como em todos os lugares do Brasil e do mundo, estão precisando. Hoje eu tive a oportunidade, numa entrevista na Rádio Bandeirantes, de conversar com o prefeito, vários prefeitos, na verdade, da região metropolitana, o prefeito de Canoas, o prefeito de São Leopoldo, o prefeito também de Esteio. E é alarmante quando a gente vê que nessa região nós temos 3 milhões de pessoas e nós temos apenas 150 leitos de internação com isolamento. Exatamente isso, 150 leitos. E aí a gente vê, conversando com o prefeito Busato, também da cidade de Canoas, ele refere que já fez uma parceria para aumentar isso, utilizando a estrutura da Ubra para aumentar. E aí, naturalmente, quando a gente vê o estádio do Atlético Paranaense ser colocado à disposição, o estádio do Morumbi ser colocado à disposição, a arena, estrategicamente, tem um lugar perfeito para isso. A arena é uma porta de entrada para Porto Alegre e também é uma porta de saída para a região metropolitana. Poderia atender tanto Porto Alegre quanto a região metropolitana. E os gremistas poderiam fazer essa ação. Os gremistas poderiam utilizar essa situação para, através de doações, de situações todas, ou para levantar dinheiro ou para levantar também mantimentos, para que se faça da arena um hospital de campanha nesse momento. A arena precisa virar um hospital. Essa é a realidade. Nós não podemos ficar olhando isso, deixar isso acontecer, vendo irmãos nossos a todo momento aí começando a se complicar nessa relação. Nós precisamos tomar uma atitude. E a arena do Grêmio, que vive essa controvérsia, essas discussões, seria espetacular se tomasse essa ação. Se colocando à disposição das organizações de saúde para fazer da arena um grande hospital. Fazer da arena um hospital de campanha para se criar, nesse momento, uma relação importante. Seja uma relação de ordem momentânea ou se precisar ser por bastante tempo. Não podemos pensar em futebol nessa hora. Temos que pensar na saúde das pessoas e a saúde das pessoas se coloca com grandes estruturas para que a gente modifique um pouco essa relação que nós temos hoje de uma dificuldade imensa de poder isolar as pessoas e tratar as pessoas. Fiquem atentos a isso. Me parece que é fundamental que a arena tome esse protagonismo. Assim como outros clubes já fizeram, assim como entidades esportivas estão fazendo, está na hora de se unir a essa discussão. Ficar avesso a isso é não entender o contexto que está acontecendo. Ficar avesso à realidade do mundo, à realidade da pandemia do coronavírus, não é a melhor atitude. A melhor atitude é encarar o problema e se colocar à disposição. O Grêmio tem três dirigentes já colocados, testaram positivos para o coronavírus. Três dirigentes. Marco Bobsi, Cláudio Oderich e um dirigente das categorias de base, Eduardo Fernandes, se não me engano. E isso vai aumentar muito. E aí eu não estou falando de gremistas, eu estou falando da relação que nós temos que ter com o conceito de tentar também ser útil para a sociedade. E talvez seja essa a grande função nesse momento que a Arena do Grêmio pode propor. Imagina só aquela estrutura gigantesca com facilidade para sair, com facilidade para entrar, com um grande espaço físico. Seria fantástico para Porto Alegre, seria fantástico para as comunidades da região metropolitana, para a região da Zona Norte de Porto Alegre, facilidade para ir para a Freeway. Tem tudo para se fazer daquele espaço um ponto de referência nesse momento. Isso aqui tem, claro que tem um valor, um calor de apelo, tem, mas reflitam sobre isso. Tentem entender a importância de se ter o oferecimento das suas estruturas para a melhoria das questões da saúde da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região, sobretudo. Então, fiquem com essa ideia. Vamos fazer um apelo para os dirigentes do Grêmio, para os dirigentes da Arena. Está na hora da Arena se colocar à disposição para ser um hospital de campanha, para que a gente possa evoluir e fazer ainda mais pela nossa cidade, pela nossa sociedade. César Cidade Dias hoje não falou de Grêmio, não falou de futebol. Vim aqui para fazer um apelo para vocês e usar esse espaço. Temos quase 11 mil pessoas que estão aqui. Tentam reverter isso aí e colocar para mais pessoas. Talvez a gente consiga fazer um barulho para que a Arena se coloque à disposição para ser um hospital de campanha, para a gente poder fazer desse espaço uma série de situações importantes para a nossa sociedade. Um abraço e até a próxima.